O Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho Nacional de Trabalho. O Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho Nacional de Trabalho. O Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho do Ministro. O Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho Nacional de Trabalho. O Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho Nacional de Trabalho. O Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho Nacional de Trabalho. O Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho Nacional de Trabalho. O Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho do Ministro rejeita a proposta de salário mínimo do Conselho Nacional de Trabalho. O trabalho número 4, de 2012, artigo 100 e a linha 2, o Conselho Nacional de Trabalho só propõe salário mínimo, decisão e o Conselho Ministro. Também, tecnicamente, o Conselho Nacional de Trabalho, CFOPE, CSTL, CICITL, tecnicamente, o serviço de outono, o pesquisa, uma quinta reta 150. Então, se aceita o Conselho Nacional de Trabalho e assina a carta de Conabá para o INSA, o Conselho Nacional de Trabalho, o Conselho Nacional de Trabalho e o Conselho Nacional de Trabalho, a decisão do Conselho Ministro me apresenta e é dia 9 de abril, mas é receita. Então, tecnicamente, o pesquisa, o pesquisa. Baseado pela pesquisa do CICFOPE e da Tinaria Rua Horizontal, na balança da Tinaria Rua do Catat, a maioria da empresa local do Internacional Sira é um trabalhador, Timoruan, cada fulano, o dólar americano, atos ida, lima nulo, mas é que a empresa, Paulo, se continua a ser um trabalhador Sira, o salário do dólar americano, atos ida, salão, recém lima, da CRI. Damião Gonçalves, Tito Silva, XMN.